O que você está reclamando? Muito obrigada. Ele queria um presente, mas hoje... Tá bom. Foi bem. Obrigada. Obrigada. Eu queria porque queria. Eu falei, calma, Maria, já dormiu, não tem nada. Isso, mas eu espero depois do Mário. Que lindo. Pensei que não viesse mais, viu, canto? Não, não, ligou o seu. Aqueles meninos são do meu grupo. Quanto? Põe a cabeça branca. Parece em química. Eu não sei, câmera minha. Ela é... Câmera women. Casada, solteira. Olha aquele pecorso do meu lado de cima. Você não sabe que é pior. Imita aí o... Não, não tem nada. É o que você tem que levar. O que você tem que levar? O que é que é que é que é que é que é o Flamengo? Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL